Alta, infelizmente, não deveria estar, mas está, que é o falecimento da Luandrade e tal. Olha, não querendo anular aqui, eu vou falar, eu vou falar, não tenho papas na língua, não querendo jamais anular a dor do Haddad, que eu sei que é legítima, que eu sei que realmente ele vai carregar isso dentro de sua história para o resto da vida. O Haddad não tem culpa nenhuma do que aconteceu. É ele, foi o Haddad que trouxe para dentro do jogo essa situação. Não é da gente falar assim, nossa, que absurdo, essa tentativa dos outros participantes de acusarem o Haddad de estar querendo se favorecer, comover ao público diante de uma história tão pesada quanto essa, mas foi o Haddad que trouxe a situação à tona. Não foram os outros participantes, não, não foi a Tati Pink, não foi o Felipe, ontem o VAR mostrou, realmente, torcida do Haddad, me desculpe, me desculpe, não anulando aqui, não seria leviano, jamais, não seria imbecil de dizer que ele não sofre, que realmente não é uma ferida que ele tem para o resto da vida, jamais. Mas quem traz essa pauta à tona dentro do jogo é o Haddad, não foi a Tati Pink e não foi o Felipe. Então, tanto o Felipe quanto a Tati Pink tem razão nessa discussão. Agora, gente, já já eu entro aí nessa situação, bora...